Você me canta, mexe comigo, o seu olhar é remédio pra mim Se você chega, fico emocionada, desconcertada, sou feliz assim, sou feliz assim O baile só é bom quando você está, eu fico procurando, tento te encontrar Dançar com você é voar, flutuar como pluma no ar O baile só é bom quando você está, eu fico procurando, tento te encontrar Dançar com você é voar, flutuar como pluma no ar Estar com você é caminhar num paraíso de sonhos, tão lindo, tão puro É amar você Se você chega, fico emocionada, desconcertada, sou feliz assim, sou feliz assim O baile só é bom quando você está, eu fico procurando, tento te encontrar Dançar com você é voar, flutuar como pluma no ar O baile só é bom quando você está, eu fico procurando, tento te encontrar Dançar com você é voar, flutuar como pluma no ar Flutuar, flutuar como pluma no ar Flutuar, flutuar Dançar com você é voar, flutuar como pluma no ar A CIDADE NO BRASIL